Café com a Presidenta. Olá você em todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e estou aqui pra mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e um bom dia aos ouvintes que nos acompanham aqui no Café. Presidenta, como a gente combinou na semana passada, vamos falar hoje sobre a agricultura familiar. Quais as novidades do Plano Safra dois mil e doze, dois mil e treze para os pequenos produtores brasileiros? Olha, Luciano, o novo Plano Safra vai oferecer dezoito bilhões de reais de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Com esse dinheiro, o agricultor vai poder comprar máquinas e equipamentos e vai poder também gastar em custeio, isto é, em sementes, em adubo ou até contratar um ajudante na época da colheta. Além do crédito para esses investimentos e gastos, o Plano Safra terá mais quatro bilhões e duzentos milhões de reais, Luciano, para garantir o seguro, a assistência técnica e também para dar apoio à comercialização da agricultura familiar. Outra ótima notícia, Luciano, é que para esta safra nós aumentamos o valor que o agricultor pode pegar emprestado e reduzimos os juros. Sabe, Luciano, todas as linhas de crédito terão juros menores que a inflação, de no máximo 2% ao ano para o investimento e 4% ao ano para o custeio. Isso é bom para todo mundo. Não sei se você sabe, mas grande parte do feijão, do milho, da mandioca, do leite e das hortaliças consumidas no Brasil vem das mais de 4 milhões de pequenas propriedades rurais. Por isso, tenho certeza de que esse Plano Safra é um forte estímulo para a nossa agricultura familiar. Com mais crédito, as famílias podem produzir mais e continuar vivendo no campo, não é, Presidenta? Podem sim, Luciano. Elas podem crescer e melhorar sua renda utilizando todos os programas do governo. Por exemplo, o crédito do Pronaf. Esse é o caso do seu Josenildo Ferreira de Lima, que mora no interior da Paraíba. Há quatro anos, o seu Josenildo e a mulher Maria Lúcia começaram a pegar crédito do Pronaf para ajudar no custeio e no investimento no sítio onde cultivam plantas para jardinagem. Começaram usando dinheiro para comprar mudas, adubos e os saquinhos de embalagem. De lá para cá, o seu Josenildo e a dona Maria Lúcia aumentaram a produção do sítio. E agora, com o empréstimo desse ano, Luciano, de cinco mil reais, eles vão construir uma estufa e trocar a bomba que ajuda a irrigar os canteiros. Olha só, Luciano, trazendo mais agricultores para ter acesso ao crédito, fazemos também a roda da economia girar. Presidenta, as compras do governo também são importantes para gerar renda para a agricultura familiar, não é mesmo? São sim, Luciano. O governo compra da agricultura familiar 30% dos alimentos que são servidos na merenda das escolas públicas em todo o país. Temos também um outro programa, que se chama Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA. Nós compramos produtos da agricultura familiar para manter os nossos estoques dentro da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Isso é importante, Luciano, sabe por quê? Porque o agricultor que produz sabe que sua produção terá comprador e que será vendida por um preço justo. Para este ano, criamos duas novidades. A primeira novidade é que nós aumentamos de nove mil para vinte mil reais o total que cada agricultor pode vender direto para o governo. Luciano. A segunda novidade, Luciano, é que a agricultura familiar vai poder vender para abastecer hospitais públicos, restaurantes universitários, presídios e quartéis e também diretamente para os governos estaduais e os municípios, as prefeituras. Isso é importante para o produtor, Luciano, mas é bom também para os órgãos públicos, que vão comprar produtos de qualidade, frescos, saudáveis e sem intermediários. Presidenta, o governo também vai dar assistência técnica a esses agricultores? Ah, vai sim, Luciano. Nós vamos levar assistência técnica gratuita a quatrocentos e oitenta mil agricultores familiares, levar tecnologia de ponta que a Embrap e outros institutos de pesquisa desenvolvem para o campo. E por tudo isso que a gente conversou até agora, Luciano, eu posso te dizer uma coisa com muito orgulho, é que esse plano safra é o maior já lançado no país e ele reafirma a importância da agricultura familiar na produção de alimentos, na produção sustentável e para nós crescermos e incluirmos a população que mora na zona rural nos ganhos deste crescimento. Presidenta, eu tenho certeza que essas notícias vão animar ainda mais os produtores familiares do Brasil. Obrigado por mais esse café. Além disso que nós falamos, o programa Luz para Todos que leva a eletricidade à casa dos agricultores familiares e também, Luciano, o Pronacamp, que é um programa de educação de qualidade para as famílias dos agricultores familiares, tudo isso, Luciano, dá um grande orgulho a todos nós. Eu agradeço a sua companhia e uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br Café com a Presidenta E aí E aí